oi pessoal, aqui vamos pegar a água nesse buraquinho aqui eu queria mostrar para o prefeito, para ele deixar água para nós aqui não tem água não, vamos pegar a água nessa caciguinha aqui para vocês verem a situação nossa aqui a situação aqui é precoada, pega a água assim ó leva lá para cima aí enche o rosãozinho é desse jeito a situação prefeito, só você faz alguma coisa para nós isso aí é para ajudar nós isso aí é para ajudar nós olha a situação dessa água aí a situação está precária olha a cor dessa água olha a cor dessa água olha a cor dessa água aqui é para banhar, adultos e crianças larga para animal é daqui, tudo é daqui tudo é daqui é daqui tá bom policial sou total que